Fala galera, WPDicas na área, mais um vídeo aí de dicas de dominó, tava devendo aí pra galera que gosta de dominó e essa dica aqui galera é uma das mais importantes, lembrando que aqui ainda eu tô seguindo fundamentos de saídas de cena obrigatória antes daqui do meu oponente sair, quem vai sair o jogo aqui, essa mão é o meu oponente à esquerda, vai sair com a cena vamos jogar a cena dele aqui rapidamente, a gente não tem cena mas antes de prosseguir aqui no meu passe, vamos contar as nossas pedras da menor para a maior a gente tem dois lisos, cinco ares, dois duques, dois ternos, uma quadra, uma quina e nenhuma cena então galera, olha só, caiu cena na mesa, a gente não tem nenhuma cena aquele fundamento que eu uso muito, a gente não tem uma pedra de uma, mas tem muitas de outras ou seja, alguém aí deve estar cheio de cena, como eu não tenho, beleza? então aqui ó, vai jogar a cena de outra cena qualquer, caso ele tenha e lá, nessa mão aqui, eu vou depender do meu parceiro, porque como aqui saiu obrigatório meu parceiro ou ele vai quebrar a cena, porque ele tá com o jogo ruim pra me botar no jogo ou ele vai jogar aqui a bucha de terno, caso ele tenha, beleza galera? então se ele tivesse com a bucha de terno agora, seria a jogada ideal porém galera, só lembrando aqui pra vocês eu tô com cinco quina levei um passe, claro, eu passei naquela rodada que caiu cena porém galera, um passe às vezes ajuda a entrar o seu jogo ainda mais se você tiver três, quatro, cinco pedras aqui eu tenho cinco pedras, então o meu passe foi um passe muito bom, porque cena de ice tá fora, e olha só vamos supor que nessa simulação aqui ó vai cair cena de ice foi a pedra que caiu e eu vou conselhar pra vocês aqui a jogada certa, beleza? vamos lá, esperar que o nosso oponente jogar ele não jogou ice lá que no caso seria ice e quina que seria o último ice fora já que já caiu cena de ice olha só meu oponente à esquerda jogou terno de duque eu já deduzi o jogo aonde está a bucha de terno a bucha de terno está aqui porque o meu parceiro não rolou ele preferiu quebrar a cena pode ser também que meu parceiro tenha mais um ice na mão e teria só a bucha de terno pra rolar então pode ser que também está no meu parceiro mas se por acaso aqui eu bote uma pedra e esse aqui bote terno meu parceiro não rola a bucha de terno com certeza a bucha está aqui então vamos lá prosseguindo a jogada aqui a jogada que eu indico pra vocês aí galera mesmo você passando eu vou fazer isso aqui ó duque de ice até porque ó eu tinha dois duques duque de ice e duque de quina eu só tenho essa pedra aqui ó duque de quina se eu jogasse aqui iria liberar minha última quina fora ia ficar com os ice tudo na mão então eu já vou forçar logo um passe pra cima desse aqui e mesmo se meu parceiro também passar aqui vai jogar a quina e eu posso quebrar a quina e na volta dá um passe em todo mundo porém galera você passou no começo você tem quatro cinco pedras iguais eu só aconselho você virar suas duas pontas quando seu oponente sai com a bucha obrigatória e quando você tenha cinco pedras ou quatro sendo dessas pedras uma sendo bucha porque a chance de você recuperar o passo que você levou é muito grande beleza? então quem gostou galera deixa seu like e compartilha aí pra geral vamos até o próximo vídeo aí de mais ensinamentos de saídas de cena obrigatória valeu? curte aí pra galera pra galera aí pra geral quem gostou pode botar sugestões aí galera eu vou trazer mais e mais vídeos aí pra vocês beleza? até o próximo vídeo tchau fui